A gente já teve várias vezes junto. Amiga do Bruno, do Urção, BH. Como está o Bruno BH? Ela está crescendo? Está crescendo. Se Deus quiser, nós vamos conseguir ir lá. Quem sabe o que você não dá uma passada lá? Dá uma ajudada. Para ir para lá, eu tenho que ir para os meios próprios. Eu não tenho como arranjar segurança para mim, meios próprios, muito caro, ter condições. Gostaria de ter uma maior participação nas eleições municipais, em alguns municípios, pelo menos. BH me interessa. Gosto muito do Bruno Heng, pode fazer um bom trabalho caso chegue à prefeitura. E discretamente vou começar por ela.